E aí, galerinha! Beleza? Eu já tenho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera! Dessa vez eu tô dando aqui um vídeo muito importante pra vocês, um vídeo de aviso, beleza? Que o... Qual é esse aviso? Eu vou dar esse aviso, ó, porque eu quero que isso aqui seja um vídeo rápido, beleza? Esse aviso é que essa semana só vai ter dois vídeos, três com esse aqui no canal. Mas por quê? Porque, galera, eu vou estar em semana de provas, então não deu pra me adiantar aí todos os vídeos, tá? Mas semana que vem a gente já volta com tudo. Lembrando que os vídeos não saem hoje, que é a segunda que saiu esse. Na quarta que sai Minecraft Ultomador, beleza? Eu quero vocês todos lá, não percam, beleza? E na sexta sai Parco do Rage, tá? Beleza? Eu decidi colocar essas séries aí pra não ficar... Porque essas séries aí são as principais séries do canal. Eu não trouxe o Bionicide, porque Bionicide é trabalho de gravar e tal. Então, eu não vou trazer Bionicide, beleza? Mas esses foram os avisos, galera. Então, desculpa mesmo, não dá pra mostrar aí os vídeos, tá? E é nóis, beleza? Então eu peço a vocês que tenham todos os apoios nos vídeos aí. Divulga bastante, beleza? Pra ajudar aí na divulgação. E é nóis, ok, galera? Então é isso, pessoal. Só foi uma vez um aviso... um vídeo aviso mesmo, ok? Curta nossa campanha e segue no Instagram e no Snapchat. E é nóis. Falau!